Quer jogar lançamento de dois? Você é o vermelho e eu sou o azul. Parece divertido. Vou fazer a linha. Eu sou maior, então vou começar. Dez menos dois é igual a oito. Comece o jogo. Pronto? Vai! Super Octo Jogar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, jogar! Ele está à esquerda! E agora à direita! Na minha cabeça, estou espreita! Em cima, embaixo, driblei! Uhul! Super Octo Pular! Uhul! Ponto! Dois pontos para o azul! Eu sou o maior, então agora é minha vez! Nove! Menos dois é igual a sete! Pronto! Vai! Uhul! 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 Menos dois é igual a seis! Antes de jogar, o dedo eu vou rolar. Me diz aí, que número vai dar? É, o número seis? Oh! Oh, que sorte é minha! A sorte é minha! Penalidade! Isso não foi justo! O que significa... Quatro! Dois! Mais sorte da próxima vez! Aqui, vamos nós! Sete... Menos dois é igual a cinco! Quatro a quatro! Seis! Menos dois... É igual a quatro! Ui! Seis! Quatro! Cinco... Menos dois... É igual a três! O que? Seis a seis! Quatro... Menos dois é igual a dois! Dois! Eu não! Penalidade! Dois errado! Oh! Ha! Ha! Seis! Oito! Três! Menos dois... É igual a um! Hum! Rodada final, pronto, vai! Meu chapa... Deixa eu dar uma mãozinha, ou duas! Obrigada, dois! Lá em cima, por favor! Um, dois, êêêê! Isso! Ei, espera! Oito a oito! É o empate! Foi divertido! Amanhã na mesma hora? Fecha! Muito maravilhoso, e eu... O que é que foi isso? Oizinho! Um, dois, um, dois, um... Oh! O que é isso? Isso é uma... Uma... Coisinha fofa! Tão fofo! Eu queria ter uma coisinha fofa! Ei! Ei! Uma, duas! Duas coisinhas fofas! Elas não param de fazer cosquinhas! O que fazemos agora? Vamos avisar os outros! Vamos! Peraí, olha pra mim! Uma, duas, três! Três coisinhas fofas! Olha! Quatro coisinhas fofas! Não conte elas! Tá bom! Um, dois, três, quatro! Quatro coisinhas fofas! Não conte elas! Conte elas! Tá bom! Isso! Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco coisinhas fofas em cinco dedos! Vamos contar! Isso! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Seis coisinhas fofas! Que sorte a minha encontra todos vocês aqui! Vejo que conheceram as coisinhas fofas! Somos todos sortudos! Coisinhas fofas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete! Sete coisinhas fofas! Hã? Hã? Sete não sente cócegas! Que sorte a minha! Vocês estão sentindo cócegas! Por que vocês não fazem igual a mim? Como? Eu vou mostrar! Um e... Seis! Um mais seis... É igual a... Sete! Ah! Bem melhor! Eu também! Eu! Eu! Um! Dois e cinco! Dois! Mais cinco! É igual a... Sete! Ai! Isso é muito melhor! Três e... Quatro! Mais quatro! É igual a... Sete! Sete! Ufa! Todos eles pararam! Nós somos tão... Sordudos! O que fazemos agora? Hã? Oito! Sou eu mesmo! Super Octo está aqui! Super Octo Cosquinha! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Cosquinha! Ha! 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 Vocês querem mais? Um viva pro sete! Um viva pro oito! Um viva pra todos! Um! 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 Ah! Oizinho sete! Oizinho um! Que sorte eu tenho de te ver! Eu tenho algo pra mostrar pra você! Qual alto você consegue pular? Hum! Deixa eu ver! Uau! Três blocos! Nada mal! Tenta outra vez! Hã? 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 Cinco blocos! Fantástico! Oh! Faz de novo! Eu sinto que a sorte tá batendo na porta! Hã? 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 Sete! Mais um! É igual a... Oito! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito braços! Ou seriam pernas? Deixa eu ver! Ah! Seja o que for, eu gosto delas! Eu sou o oito! Eu me sinto muito bem! Tem alguém aí? Ah! Oi! Quem é você? Eu sou o oito! E eu sou o outro oito! Veja isso! Oito! Menos um! É igual a sete! Ei! Uau! Eu falei! Estamos com muita sorte! Oizinho! Oizinho! Você é muito bom em acenar! Eu sou bom em muitas coisas! E quem é você? Sou o oito! Mas podem me chamar de... Super Octo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Ele é alto! É um herói! Ele pode escalar! E sempre arrasar! Ele é o Super Octo! Super Octo! Super Octo escalar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Escalar! Ele pode ficar que nem um pilar! E ele pode até ampliar! E rasteja que nem uma aranha retangular! Ele é o aranha-block! Quer dizer o Super Octo! Super Octo! Rastejar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Rastejar! Ele corre! E vai nessa! Com muita pressa! Ele é o Super Octo! Super Octo! Super Octo! Correr! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Correr! É o herói de oito pernas! Corajoso e forte! Até parece um polvo e eu canto de novo! É o Super Octo! Super Octo! Super Octo! Ahn... O que será que os polvos fazem? Ele pode nadar! No fundo do mar! Com tentáculos! Que espetáculo! Ele é o Super Octo! Super Octo! Super Octo! Nadar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Nadar! Ele tem oito pernas! Ou talvez sejam braços! Quando ele chega perto de mim Me abraça assim! Um cobertor ele pode tricotar E um banquete com oito pratos preparar Não chegue muito perto Não seja ansioso também Ele faz cosquinhas como ninguém! Super Octo Cosquinha! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cosquinha! Ele pode ficar muito alto Escalar lá pro alto Com oito balas ele faz malabares Patinar nos lugares Dá braçada aos milhares Eu nunca vi ninguém fazer algo assim Ele é o Super Octo! Super Octo! Super Octo! Uma... Uma lua maravilhosa Um dia eu ainda vou para o espaço Você nunca vai chegar à lua desse jeito É só contar do 10 ao 1 Prontos? Ah! Seis! Nove! Oito! Sete! Seis! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Retomar! Hã? Número 10? Aqui estou! E os meus amigos chamarem o voo! Dez é igual a... Nove! Mais um! Um pequeno passo para um número E um salto gigante para os number blocks Na lua estamos! Nove! E um! E aqui na lua... Explorar nós vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove! Nove alienígenas! E mais um é... E mais um é... Dez! Uaaaah! Nove! Mais um... É igual a... Dez! Sou a dez e aqui estou! Mais dois amigos chamar o voo! Dez é igual a... Oito! Mais dois! Na lua estamos! Oito! E dois! E como nós chegamos? Deixa para depois! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Oito alienígenas! Todos indo para casa! Ah, não! Para esses dois não tem lugar! Não temam! Super Octo está aqui! Super Octo construir! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Construir! Dois discos voadores! Muito bem! Ah, volta aqui! Não está voando! Uau! Oito... Mais dois... É igual a... Dez! Aqui estou! Eu sou a dez! E os meus amigos são nota dez! É igual a... Sete mais três! Estamos na lua! Sete e três! É muita sorte! Conhecer vocês! Uhul! Olha só! Aí tem um botão de ligar! Que sorte a nossa! Preparar... Juntos... DECOLAR! Oi! Tá muito pesado! Sete... Mais três... É igual a... Dez! Olha o dez de novo aí! E mais dois amigos estão vindo aqui! Dez é igual a... Seis! Mais quatro! Seis e quatro! Na lua estamos! Na lua estamos! Brincar de um jogo! Agora vamos! Começando o jogo! Lance os dados e... Uau! Isso foi tão legal! Ainda tá muito pesado! Ainda tá muito pesado! Uau! Uau! Seis! Mais quatro... É igual a... Dez! Rápido! Antes da visita terminar! Mais dois amigos eu vou chamar! Dez é igual a... Cinco! Mais cinco! Aqui na lua... Cinco e cinco! Muito bem! É como eu me sinto! Vamos ajudá-los! Toca aqui! Vamos! Cinco... Mais cinco... É igual a... Dez! Os number blocks de um a dez! Pra essa viagem dou uma nota dez! Que quadra legal! Vamos... Jogar... Pula ball! Um... Dois! Dois lados! Precisamos de duas equipes! Legal! Eu vou começar um time! E eu vou começar o outro! Podemos nos revezar! Um jogador na minha equipe... E outro na sua! Três! Você tá comigo! Quatro! Vem aqui comigo! Cinco! Comigo! Seis! Aqui! Sete! Aqui! Oito! Da hora! Nove! Vambora! E agora, por último... Dez! Todos prontos pra jogar! Para as equipes, o nome tem que dar! Que demais! Ótima ideia, seis! Cada equipe pensa em um nome! Nós podemos ser os amarelos! Hã? Hã? Mas nem todo mundo é amarelo! Hã? Tem razão! Hã? Ei! Olha! Rolando! Rolando! Molesa! Olha pra mim! Viu? Hã? 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 Não é justo! A gente não tem a cabeça larga como vocês têm! Oh! É isso! Como temos dois blocos de largura, todo mundo na minha equipe fica com um par de blocos no topo! Viram? Oh! Oh! Então, vamos nos chamar de blocos pares! Vai, Paris! Oh! 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 A gente não tem a cabeça larga! A nossa cabeça só tem um bloco! Ei! Sabe o que significa? Uh-huh! Tudo bem então! Vamos nos chamar de... Oh! Os blocos ímpares! Vai, ímpares! Vamos jogar! Pula-bou! Agora! Ímpares! Vem comigo! Paris! Por aqui! Peraí! 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 Hã? Quem vai marcar o placar? Eu sei! Olha isso! Um para os ímpares! Dois para os pares! Vamos! Jogar... Pula-bou! Nós começamos bem! A bola está com os pares! E são dois! Quatro, seis, oito e dez! Um grande lançamento, bebês! Dois pontos para os pares! Agora vamos ver isso de novo! Em câmera lenta! Olha só isso! Dois! Dois blocos de dois! Três blocos de dois! Na verdade, cada um dos pares é dois a mais do que o anterior! Vamos ver o que os blocos ímpares podem fazer! Um, três, cinco, sete, nove... Que incrível! Uh! Dois pontos para os ímpares! Isso é um empate! Dois a dois! Dois! Tudo começou com a um! E lá está ela de novo em cima do dois, fazendo três! E novamente em dois dois! Dois! Olha! Cada um dos ímpares é dois a mais que o anterior! E sempre tem um sozinho no topo! Ainda empatados, vamos reiniciar! O que eles podem fazer agora? Dois! Quatro! Seis! Oito! Vamos pares! Time nota dez! Dois! Oito! Seis! Quatro! Dois! Este time vai virar dois a dois! Um! Três! Cinco! Nove! Somos os melhores! Você quer que a gente prove? Nove! Sete! Cinco! Três! Um! Nossa equipe é a número um! Os blocos ímpares venceram os blocos pares por um magnífico placar de três a dois! O que posso dizer? Os ímpares... A catacumba da perdição em dobro! Ela deve estar bem... Aqui! Ninguém pode entrar! Mas talvez dois... Poderia... Duplicar! Um! Mais um! É igual a... Dois! Um! Dois! Pode passar! Dois! Dois! Dois caminhos! Qual caminho devo seguir? Você vai para a esquerda! Eu vou para a direita! Cobras no chão! Mas que medão! De borracha é! E tá perto do meu pé! Com cuidado devemos andar! Um! Dois! Um! Dois! Um! Dois! Um! Dois! Conseguimos! Conseguimos! Que difícil! Por aqui! Nós precisamos de alguém mais forte! Alguém maior! Duplicar! Dois! Mais dois! É igual a... Quatro! Por que essas pedras não são quadradas? Por que essas pedras não são quadradas? Olha as maçãs douradas! Coisas redondas! Por que tem tantas coisas redondas por aqui? Precisa de ajuda, quatro? Vai para aquele lado! Um! Dois! Três! Quatro! Agora! Mais um passinho! Mais um passinho! E... Duplicar! Quatro! Mais quatro! É igual a... Oito! Superocto escalar! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Um! Maçãs douradas! Um! Um! Opa! Bom! Superoito! E bora! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Oito, sete, oito! Super Octo, dividir ao meio! Oito é igual a... Quatro mais... Quatro! Corre dessa coisa redonda gigante! Cuidado! Cobras de borracha! Dividir ao meio! Quatro é igual a... Dois mais... Dois! Um, 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 dois! Não vamos conseguir! E agora? Dividir ao meio! Dois é igual a... Um, dois! 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 Um, dois Vou mostrar pra vocês Pique, esconde! Eu tô bem atrás Ser maior é demais, ninguém vai te achar mais Pra onde é que eles foram? Por favor diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Me encontrou! Pique, esconde! Um é menos que dois Me escondo agora e não depois Dois é menos que três Se esconde atrás de mim é sua vez Pique, esconde! Atrás você está Como sou o menor, vou me esconder Pra onde eles foram? Por favor diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Me encontrou! Pique, esconde! Dois Mais um é igual a Três Consigo esconder todos vocês Mais um é igual a Quatro Eu escondo todos isso é fato Pique, esconde! Estou bem atrás Como somos iguais, não vão te achar mais Pra onde eles foram? Por favor diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Me encontrou! Pique, esconde! Pique, esconde! Pique, esconde! Me encontrou! Pique, esconde! Me encontrou! Pique, esconde! Se você é maior Dá pra me esconder É só o formato certo fazer Mas se você for menor É complicado Qualquer formato te deixa frustrado Pique, esconde! Na cama do quatro Eu não vou me ajeitar Na cama da dez Eu já posso me deitar A cama do sete é pequena pra mim Meus dois ficam pra fora no fim Pique, esconde! Estou bem atrás Ser maior é demais Ninguém vai te achar mais Onde ele está? Por favor diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Já me encontrou! Pique, esconde! O quatro não consegue alcançar sozinho Vou escolher outro livrinho O oito tá aqui pra te ajudar Esse é o lugar pra espiar Pique, esconde! Estou bem atrás Ser menor é demais Não vou te achar mais Onde é que ele está? Por favor diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Já me encontrou! Pique, esconde! Um é menor do que Ou menos que Ou mais baixo que Um é menor que Dois é menor que Três é menor que Quatro Cinco é menor que Seis é menor que Sete! E oito é menor que Nove é menor que Dez! Dez! E a dez é maior Ou é mais Ou melhor Dez é maior que Nove é maior que Oito é maior que Sete! Seis é maior que Cinco é maior que Quatro é maior que Três! E três é maior que Dois é maior que Onde é que ele está? Por favor diga aonde Me encontrou! Pique, esconde! Bem-vindos ao Grande Prêmio Number Blocks! Dez pilotos, dez poderosos carros de pedal! Mas somente um pode levantar o troféu! Então vamos logo para a linha de largada! Todos estão prontos? Espera! Por acaso alguém viu a um? Eu tô chegando! Pedala, 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 pedala... Vamos lá! Estão prontos para correr com os Grandes Pilotos? Muito bem! Preparados? Vai! Que ótimo dia para uma corrida! He-he-he! Ha-ha! 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 A Dez está na liderança! Com dez rodas ela parece imbatível! Ups! Ferem! Ela perdeu uma roda! Vamos ver isso de novo em câmera lenta! Dez rodas menos uma roda Igual a nove rodas! Dez! Ah! Menos dois! É igual a nove! Ah! Ah! Nove! A Dez está fora da corrida enquanto o nove surpreende na liderança! Ótimo dia para uma corrida! He-he-he! E o que torna isso ainda mais surpreendente é que o nove está em último lugar também! Corrigindo! Penúltimo! Continue pedalando! Superóxido correr! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Correr! O carro número oito está com problemas! Os dois blocos dianteiros estão soltando! Oh! Oito! Menos dois! É igual a seis! Oh! 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 Que sorte a minha! Oh! 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 Sete! Menos três! É igual a... Quatro! Dirigindo em quatro rodas! Oh! Oh! O carro número seis ultrapassou o nove! Mas cuidado com o buraco! Nove! Menos três! É igual a seis! E os buracos tubos! Seis menos três é igual a três! Essa passou bem perto do nove! A seis parece que está indo bem! Com licença, eu estou narrando aqui! Não, eu é que estou narrando! Não, eu é que estou! Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Podemos ver nos seus lugares! Três! Três! Mais três! Faz assim! E eu estou de volta! Já avistamos a linha de chegada! E é o quadro que está na liderança! Preciso respirar! Super Octo chegando! Pelos! Boa! 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 Nove! Ótimo dia pra uma corrida! Eu avisei que só um poderia levantar o troféu Eu sou a doze Eu sou três vezes quatro Eu sou um retângulo Girar Eu também sou quatro vezes três E eu sou um super retângulo E posso fazer várias formas Trocar Eu sou seis vezes dois Girar Eu sou duas vezes seis Eu sou um retângulo Bem-vindos, meus amigos Vocês gostariam de dominar a forma do retângulo? Oh! Primeiro precisam se levantar para que a sua frente forme um retângulo Observem e digam quando eu estiver fazendo um retângulo Uf! Não! Ah! Não! Ah! Sim! Muito bem! Agora olhem para suas próprias frentes Que formas vocês estão fazendo Eu sou um retângulo Isso mesmo! Seus blocos estão arrumados em colunas e linhas iguais Agora se concentrem na largura de vocês Eu sou a seis Eu tenho dois blocos de largura E três blocos de altura Eu sou duas vezes três Eu sou um retângulo Ui! Ah! Eu sou o oito Eu tenho dois blocos de largura E quatro blocos de altura Eu sou duas vezes quatro Eu sou um retângulo Para o alto e além Eu escutei um barulhão Você está bem, seis? Eu estou mais do que bem Eu aprendi e fui além Bem, cadê minhas luzes, hein? Você precisa se concentrar Fica mais fácil com a prática Então vamos praticar É hora de aprender o giro Eu sou a doze Eu sou três vezes quatro O que significa girar Eu também sou quatro vezes três Sua vez Eu sou a seis Eu sou duas vezes três O que significa girar Eu também sou três vezes dois Eu sou oito Eu sou duas vezes quatro O que significa super octogirar Eu também sou quatro vezes dois Girar Girar Duas vezes três Girar Três vezes dois Girar 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 Deixa eu tentar, vai Eu sou o quatro Eu tenho dois blocos de largura E dois blocos de altura Eu sou duas vezes dois E eu também vou girar Duas vezes dois Mas isso é a mesma coisa Eu fiz alguma coisa errada Não quatro Você é um tipo especial de retângulo Que tem o mesmo número de blocos na largura e na altura Um quadrado Um quadrado O que é isso? Olhem, fiquem impressionados Raios luminosos por todos os lados Se você gosta, é até legalzinho Eu não consigo fazer retângulos grandes Quem disse que retângulos precisam ser grandes? Oh! Number Blocks Levantem-se por completo Agora, quais formas vocês estão fazendo? Um retângulo Um alto e fino retângulo Eu tenho um bloco de largura E eu tenho Dois Três Quatro Seis Oito Blocos de altura Eu sou um retângulo Talvez eu não devesse ter contado a eles Ah, bom Agora é tarde demais Nada tá acontecendo Eu não tô mais entendendo Com o strom da festa vai começar E um adicionar Sou a um E no sol eu vou brilhar Atenção Vou começar a diversão Um Um pequeno bloco E agora adicionar um outro um Um Ui! Mais um É igual a Dois Eu sou o dois E no sol eu vou brilhar Eu vou dançar Agora eu vou contar Um Dois Um Dois Um Dois Um Dois 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 sapatos pra dançar Agora nós vamos Mais um adicionar Dois Ui! Mais um É igual a Três Sou a três E no sol eu vou brilhar Fazendo malabares Eu gosto de brincar Um Dois Três 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 frutas Olha pra mim Um Dois Três Agora nós vamos Mais um adicionar Três Ui! Mais um É igual a Quatro Sou a cinco Sou a cinco E no sol eu vou brilhar Sou a cinco Vem comigo eu vou contar Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Dedos Se mais um adicionar Maior ele vai ficar E se você adicionar mais um O número que chegar você dá um zoom Agora nós vamos adicionar mais um Cinco Ui! Mais um É igual a Seis Sou a seis E no sol eu vou brilhar com vocês E agora eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis dados Agora nós vamos mais um adicionar Sim! Mais um É igual a Sete Sou sete E no sol eu vou brilhar arco-íris Estou pronto pra contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Sete cores Agora nós vamos mais um adicionar Sete Mais um É igual a Oito Sou oito E no sol eu vou brilhar Superocto E agora vou contar Superocto correr Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Correr E agora nós vamos mais um adicionar Oito Mais um É igual a Nove Sou nove Sou nove E no sol eu vou brilhar sem espirrar E agora eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove lenços E agora nós vamos mais um adicionar Nove Mais um É igual a Dez Sou a dez E no sol eu vou brilhar Sou a dez E nos dedos vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez blocos Somos dez, um E no sol vamos brilhar com os amigos Os novos e os antigos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Se lembre disso pra sempre Você pode fazer acontecer Pois a festa vai começar E o um adicionar Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez Dois Um, dois, seis, sete, oito, nove, dez E no sol